Ainda destacando as ocorrências policiais de São Mateus e região, a polícia prendeu um homem acusado de abusar de uma criança de 9 anos em Braço do Rio, distrito de Conceição da Barra. O criminoso tentou fugir, indo em direção a Vitória, mas acabou sendo preso pela PM. Vamos a mais informações policiais desta segunda-feira. Em Guriri, policiais da primeira companhia descobriram que uma lanchonete era a base de um ponto de distribuição e venda de drogas. Os policiais prenderam em flagrante um homem que foi encaminhado para a 18ª Delegacia Regional da Polícia Civil. Foram apreendidos no local dois tabletes de maconha, cocaína, achixe, balança de precisão e dinheiro. Na comunidade de Linharinho, em Conceição da Barra, a briga de dois irmãos quase termina em morte. Foi o pai da vítima que contou aos policiais que um dos filhos atingiu o irmão com um golpe de foice no tórax. A vítima foi encaminhada ao Hospital Roberto Silvares. E policiais da 17ª Regional de Nova Venecia prenderam um homem de 50 anos com 181 pinos de cocaína, balança de precisão e uma quantidade de dinheiro, além de aparelhos de celular. Muito bem, Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus e região. Uma semana produtiva para todos nós e até amanhã. Forte abraço. Obrigado, Jota, pelas informações.